O Brasil passa por um momento de estímulo à humanização do atendimento às mulheres na área de saúde. A intenção é implementar ações com base nos objetivos de desenvolvimento do milênio para garantir o respeito aos direitos das mulheres e reduzir, sobretudo, a mortalidade materna. Em 2000, 191 países celebraram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, um compromisso com uma série de metas para o progresso da humanidade. O prazo para o cumprimento dessas metas termina no fim de 2015. Apesar de alguns avanços na área da saúde, o Brasil ainda tem grandes desafios a enfrentar. Quando se considera óbitos maternos, dificilmente atingiremos a meta de reduzir os índices em 75%, o que significa alcançar 35 óbitos por 100 mil. Entre 1990 e 2011, o indicador diminuiu de 141 para 64 óbitos. Parte do problema está no elevado número de cirurgias cesarianas. No país, 52% dos nascimentos se dão por cesárea, enquanto a média mundial é de 18%. A Organização Mundial de Saúde recomenda até 15%. No panorama desta semana, recebemos a doutora Renata Reis, médica obstetra, e Edivaldo Batista de Sá, coordenador de estudos e pesquisas em saúde do IPEA. Bom, bem-vindos, bem-vindos doutora Renata, bem-vindo Edivaldo. Doutora Renata, como a gente viu no gráfico, houve alguns avanços relevantes, no caso brasileiro, nos últimos anos, com uma redução de mortalidade materna por câncer de colo de útero. Na sua opinião, houve avanços realmente significativos, especialmente no atendimento da rede pública de saúde? Com certeza. Bom, o que o infográfico mostrou é que as mortes por câncer de colo de útero se mantiveram estáveis, não é? Mas, de maneira geral, houve uma redução significativa nas mortes maternas do país. Com certeza, isso se deve a uma melhora da rede de saúde, do acesso dessas mulheres às ações de prevenção, principalmente. na questão do câncer de colo e da morte materna, isso diz muito a respeito da qualidade da atenção. Porque uma mulher que faz o preventivo do câncer do colo do útero, uma mulher que faz as consultas de pré-natal, com certeza ela é melhor vista por esse serviço de saúde e corre riscos menores de ter efeitos negativos, desses fechos desfavoráveis no decorrer da sua vida. Perfeito. Agora, Edivaldo, o câncer de colo de útero e também o câncer de mama, eles são mencionados expressamente nas metas de desenvolvimento, nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses dois tipos de câncer estão, aparecem entre as principais causas de mortalidade entre mulheres no Brasil? O câncer de colo de útero e o câncer de colo de mama estão entre as principais causas de morte de mulheres de 30 a 69 anos por neoplasias. E em termos de mortalidade geral das mulheres, eles figuram entre as dez principais causas, sendo que o câncer de mama é o sétimo colocado e o de colo de útero o décimo colocado, a última estimativa que eu vi. Perfeito. Agora, há outras causas que você poderia mencionar como as principais de mortalidade de mulheres no Brasil, além dos dois tipos de câncer? Geralmente, a liderança é de acidentes vasculares cerebrais. Importância também, tem muita importância também, diabetes é uma outra causa relevante, uma série de outras causas. Mas, geralmente, a liderança é AVC, infarto, doenças aparelhos circulatórios, doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, como diabetes, por exemplo. Ok. Agora, doutora Renata, quais ações efetivamente permitiram reduzir a mortalidade feminina por câncer no Brasil? Quais são os pontos principais que a senhora poderia mencionar? O que diz respeito ao câncer do colo do útero, existe uma faixa etária, a partir dos 25 anos de idade, as mulheres começam a ter um risco elevado do desenvolvimento desse câncer. Então, uma atenção maior para esse público-alvo que deve ter o rastreamento do câncer do colo do útero feito com mais eficiência, acho que é a principal efetividade. Mais recentemente, a campanha de vacinação contra o HPV, a gente demora alguns anos para a gente ver o resultado dessa campanha, mas é uma iniciativa bastante importante, isso tudo por meio, principalmente, do fortalecimento das ações no nível da atenção básica. No caso do câncer de mama, é importante que as mulheres também, dentro da faixa etária, com maior risco de incidência dessa doença, sejam rastreadas. O rastreamento do câncer de mama se dá por meio da mamografia. Então, de acordo com diretrizes, não só do Brasil, como de outros países também, por exemplo, o Reino Unido, o Canadá, o Japão, mulheres dentro da faixa etária de 50 a 69 anos devem realizar a mamografia periodicamente, ainda que estejam saudáveis. No caso brasileiro, essa também é a idade em que as mulheres devem se preocupar mais, né? Antes disso, algumas sociedades médicas recomendam o rastreamento a partir dos 40 anos, mas essa não é a evidência científica mais aceita mundialmente. Se você começa o rastreamento do câncer de mama muito cedo, você pode sobretratar e sobrediagnosticar essas mulheres, ainda expô-las a um risco desnecessário da própria mamografia. Você pode antecipar o rastreamento se essa mulher, ela apresenta algum fator de risco, história familiar de câncer de mama, alguma coisa que justifique essa antecipação. Perfeito. Maria Edivaldo, no caso específico do câncer de colo de útero, ainda há dificuldade por parte das mulheres em obter diagnóstico e tratamento no sistema único de saúde, ou a situação vem melhorando? De modo geral, se avançou muito nos últimos tempos, né? Mas a gente ainda observa que não só no diagnóstico e no tratamento do câncer de colo de útero, ainda existe dificuldade para acessar alguns serviços. Então, por exemplo, no caso do câncer de colo de útero, o procedimento para detecção precoce da doença, o exame de Papa Nicolau, mas ainda existe alguma dificuldade para acessar os serviços, marcar consultas na atenção básica. Então, assim, infelizmente ainda existe alguma dificuldade de acesso ao serviço. A despeito de toda a melhora que houve nos últimos tempos, né? O Papa Nicolau passou a ser realmente disponibilizado nos serviços, tem uma preocupação muito grande do governo disponibilizar o exame. Mas a gente tem que admitir que ainda existem algumas dificuldades para acesso. Na sua opinião, há algum tipo de política que já se possa vislumbrar, algo que seria ideal para tentar melhorar esse funcionamento do sistema? Esse tipo de questão geralmente é mais difícil da gente responder, porque o que a gente vê é que existe um grande esforço por parte do governo, se a gente vê, por parte do governo federal, mas a gente tem que lembrar que o sistema é um sistema descentralizado, e aí a organização de rede, disponibilizar os serviços nem sempre é trivial. Mas, na minha opinião, as coisas têm melhorado bastante. Não quer dizer que elas já chegaram a um ponto ideal, é óbvio, mas elas têm melhorado realmente bastante. Eu acho que tem um estudo de uma dessas sociedades aí representantes de classe que mostra exatamente isso, as dificuldades que ainda tem para se acessar alguns serviços e tudo mais. Mas, de modo geral, a coisa tem melhorado bastante. Ora, doutora Renata, a gente praticamente todo ano observa campanhas de prevenção ao câncer de mama no Brasil. O que você explica, então? Como que você poderia explicar a elevação, no caso, de câncer de mama aqui no país? Há algum ponto específico que ajuda a justificar isso? Bom, primeiro a gente pode identificar, talvez, um aumento no registro dos casos. Certo. Que antigamente não eram registrados e agora são melhor registrados e notificados. Esse é um componente que pode estar colaborando com esse aumento. Fora isso, a gente percebe que há um aumento no mundo da incidência de câncer de mama, não é só no Brasil. E o câncer de mama, ele é um câncer que está relacionado a fatores da vida moderna. Assim, uso de hormônios, estresse, sedentarismo, tabagismo, várias coisas. São vários fatores que estão relacionados na gênese da doença. Perfeito. Então, a prevenção desse tipo de doença passa também pela adoção de um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, cessar vícios e essas coisas. Perfeito. Agora, Edivaldo, em relação à vacina contra o HPV, o vírus do papiloma humano, ela começou a ser aplicada em 2014, idades entre 9 e 11 anos. 13 anos. 9 e 13 anos, então. Perfeito. Agora, a primeira dose que foi aplicada, ela teve uma alta taxa de sucesso, praticamente 100% de cobertura. Já a segunda, não. Ela ficou por volta de 60%. Alguma explicação para essa redução, essa queda na segunda dosagem? A grande explicação que a gente tem é... Começou uma discussão ainda há um tempo atrás sobre os riscos de diversas vacinas. Começou principalmente com a vacina tríplice, que um pesquisador, que parece que se deu o trabalho de forjar alguns dados, chegou à conclusão de que ela causava autismo. Desde então, uma espécie de pânico se instalou contra a vacina. E não só no Brasil. Agora, recentemente mesmo, teve toda uma epidemia de um surto, na verdade um surto é essa expressão, de algumas dessas doenças nesses parques temáticos dos Estados Unidos, que terminaram, alguns casos foram importados para o Brasil. Então, na minha opinião, o grande problema foi isso. Teve toda uma divulgação na mídia de alguns problemas que ocorreram e tudo mais, e isso causou um certo receio das pessoas. E eu acho que o governo não teve tempo de agir contra isso, conscientizar melhor as pessoas da importância da vacinação e tudo mais. Perfeito. Mas essa questão do efeito colateral grave por conta da vacina não está comprovado, então? Até onde meu conhecimento chega, não. Perfeito. Maravilha. É uma vacina nova, então às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo, de pesquisas, para avaliar o efeito dela na população. Perfeito. Muito bem. No próximo bloco, as novas normas da Agência Nacional de Saúde suplementar para cirurgia cesariana será o nosso assunto. Não sai daí. Voltamos com o debate sobre políticas de saúde para as mulheres. Neste bloco, vamos falar da saúde materna. O Brasil é líder mundial em cirurgias cesarianas. Jéssica Macedo, de 25 anos, faz parte do número de brasileiras que passaram por essa intervenção. Seu primeiro parto foi realizado por meio de uma cesariana. Já no segundo, ela conseguiu realizar o parto normal. Eu sempre quis o parto normal. Minha mãe teve quatro filhos de parto normal e eu achava que aquele era o caminho natural. E aí a gente chegou às 41 semanas de gestação e ele chegou e falou Jéssica, ou você faz uma cesariana ou você procura outro médico. Esse é o meu limite. E aí eu fui para o hospital no sábado de manhã, me internei, fiz como ele orientou e tal. Deu uma hora da tarde, foi feita a cesariana e para mim foi muito traumático, né? Porque eu não estava pronta para passar por uma cirurgia. Aconteceu, engravidei de novo, oito meses depois. E já fui no mesmo médico, naquela, ah, agora a gente consegue. Ele, não, você não pode ter um parto normal porque você tem pouco tempo de uma cesariana. E aí eu comecei a minha busca por quem, dentro desse sistema, bancasse isso, né? Me apoiasse, um médico, enfim. Chegou o grande dia, entrei em trabalho de parto, a minha doula ficou comigo o máximo tempo possível em casa para a gente sentir o ambiente, deixar a coisa acontecer, fluir, fomos para o hospital. A gente chegou, desceu para a salinha lá de parto, entramos na banheira e dali eu só saí com o meu bebê no colo. É uma experiência única. De acordo com as novas regras da ANS, as consumidoras de plano de saúde poderão solicitar informações como o percentual de cirurgias cesárias e partos normais, tanto por estabelecimento de saúde quanto por médico. O uso do cartão da gestante pela seguradora também passa a ser obrigatório. Com a vinda da ciência da mulher, o estudo da mulher, onde patologizou demais o parto, medicalizou os avanços da medicina, o antibiótico, a anestesia, a analgesia do parto, para a sociedade foi assim, nossa que bom, estamos salvas, né? Porque a mortalidade era muito grande. E junto com isso a formação dos profissionais, também muito intervencionista, ligado a essa ciência nova de achar o parto, a gravidez e o parto, um evento potencialmente patológico. Então, com o passar do tempo, com a formação acadêmica, com a perpetuação desse modelo, banalizou-se demais as intervenções. Então, aquilo que um dia veio para nos amparar na nossa saúde, para alguns casos específicos, se tornou um prejuízo para os casos que não precisa. Agora, um outro ponto que hoje acontece muito é cada um na sua casinha mesmo. Esse é um ponto complexo e que se as equipes começarem a se falar mais a essa assistência multiprofissional, onde você vai ter psicólogo atuando no pré-natal, onde você vai ter um médico atuando no pré-natal, onde você vai ter enfermeiro e obstetriz atuando no pré-natal, mas isso atuando sinergicamente, é possível ter uma mudança também de cultura na formação. Bom, doutora Renata, a meta global nos objetivos de desenvolvimento do milênio é de reduzir em 75% os casos de imortalidade materna até o final desse ano, até o final de 2015. Pelo que se pode observar hoje dos nossos dados, isso vai ser possível ou não? Dificilmente. Houve uma redução significativa na mortalidade materna. No início do programa foi mostrado, a gente tinha um dado no início da década de 90, de 141 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, e estamos em torno de 60 mortes atualmente, maternas, a cada 100 mil nascidos vivos. Então, foi uma redução bastante significativa, mas ainda não foi suficiente para atingir o objetivo de desenvolvimento do milênio. Perfeito. A gente ainda tem um desafio aí nessa área. E eu provava que nesse curto intervalo de tempo a gente consiga, né? Exato, que seja possível. Prisivaldo, recebemos uma pergunta aqui de uma espectadora, Débora Alighieri, de São Paulo. Ela pergunta se a regulação das cesáreas no setor privado de saúde vai ajudar a reduzir os casos de mortalidade. Agradeço a Débora, então, pela participação. Essa é a nossa esperança, né? Que contribuiu principalmente porque no setor privado, na saúde suplementar, no setor privado de forma geral, os índices são muito elevados, né? Agora, tem uma possibilidade nas regras que foram criadas, que infelizmente podem agir contra a intenção inicial da política, que ainda é permitida, de qualquer modo, a realização da cesárea, desde que a gestante assine um termo de compromisso que ela entende todos os riscos. Então, é uma decisão que pode ser tomada com o médico dela, juntamente com o médico dela, e aí basta que ela se comprometa, ela assuma que ela entende todos os riscos que ali estão envolvidos, o que está sendo feito, a cesárea pode ser feita mesmo assim. Então, em geral, de modo geral, as pessoas veem nessa regra, né? Nessa possibilidade, é uma forma de arrefecer um pouco o que seria o resultado de uma política que parece bastante interessante, né? Que é exigir partograma, que é divulgar o percentual de partes das áreas que os médicos realizam, que os estabelecimentos de saúde realizam. Então, de alguma forma, infelizmente, essa regra adicional, ela pode mitigar um pouco os efeitos da política como um todo. Essa é uma iniciativa importante, no meu entender, assim, uma boa, um passo, um primeiro passo importante. Mas, de fato, não acredito que ela vai ser suficiente para mudar todo o cenário da atenção obstétrica que a gente tem no país hoje. Porque, assim, não é só uma questão do profissional médico que está atuando na assistência, que está envolvido nesses índices. Também tem uma questão cultural, assim, as mulheres, a sociedade em geral, ainda tem uma crença de que a cesariana é a via de parto mais segura, e a gente tem vários e vários estudos científicos que falam exatamente o contrário. Tem várias coisas que precisam ser muito bem esclarecidas, e, assim, não só isso, a gente precisa oferecer um parto de boa qualidade. Exatamente. Um parto, como foi dito no vídeo anterior da enfermeira Alessandra, um parto em que as intervenções sejam feitas somente com indicação. A OMS fala isso desde a década de 90. Você precisa de um bom motivo para interferir no processo fisiológico e natural do parto. Agora, doutora Renata, em grande parte, as cesarianas realizadas no Brasil são realmente desnecessárias? Então, dá para concluir? A OMS fala de uma taxa de cesarianas adequada de 15%. No Brasil, se a gente pega a taxa global, é mais de 50%. A gente já está batendo 56%, 57%. Ou 52%, o dado um pouco mais anterior. Então, não há justificativa do ponto de vista médico para isso. Existe estudo que mostra, quando você tem uma taxa de cesarianas muito baixa, a mortalidade materna é alta, porque são as cesarianas que precisam ser realizadas, que não são em vazios assistenciais, onde a assistência médica não é adequada. E quando essa taxa de cesarianas aumenta muito, a mortalidade materna volta a subir. Perfeito. Não há justificativa clínica, médica, para que esse número de cirurgias sejam realizadas. E o próprio estudo que foi citado da Fiocruz, ele dá uma dica também a esse respeito, né? Das quase 3 mil mulheres entrevistadas, 70% pretendiam ter o filho por parto normal. E ao longo do caminho, uma grande parcela dessas mulheres decidiram pelo parto por cesárea. Então, eu imagino que ao longo desse processo, alguma coisa que não é necessariamente uma questão clínica aconteceu. Agora, existe também, né, Edivaldo, uma ideia, uma noção, né, talvez da mulher brasileira, de que o parto normal, mais dolorido, mais arriscado, essa questão cultural que a doutora Renata mencionou, é por aí. É grande razão, na maioria dos estudos é apontada como a grande razão para a preferência das gestantes pelo parto cesáreo, é a dor. Elas sempre alegam a dor. Eu não tenho capacidade de falar nessa questão da dor, de comparar a dor de um com o outro. Mas a gente, como disse a doutora Renata, a gente sabe muito bem que os riscos são muito maiores. Um último estudo que eu vi, como ela mesmo mencionou, o risco de morte é muito maior, mais de 3 vezes, 3,5 vezes foi a estimativa feita. E de infecção puerperal, que é a principal causa de mortalidade materna, também é 5 vezes maior no parto por cesárea do que no parto normal. E no que diz respeito à dor, acho que é importante pontuar, assim, a dor do trabalho de parto existe? Claro que existe, a gente não pode falar que não. É uma dor insuportável? Absolutamente não é. Se fosse insuportável, a humanidade não existiria, porque a cesariana é uma aquisição muito recente na história da humanidade. Então, a natureza, ela traz em si uma sabedoria, a dor dura um minuto e você fica 3, 4 minutos absolutamente normal, sem nenhuma sensação dolorosa. A cesariana, ela te traz dor também. É uma cirurgia abdominal de médio para grande porte. Você tem aquela dor do pós-operatório num momento em que você precisaria das suas competências íntegras para cuidar do recém-nascido, para se recuperar, para amamentar. De que dor nós estamos falando? Outras dores, me perdoa se eu concluir. Outras dores também associadas ao parto, que a gente precisa olhar para elas, são as dores, por exemplo, de estar em um ambiente frio, impessoal, sozinha, sem um acompanhante, quando a gente tem uma lei desde 2005, que assegura o direito da presença de um acompanhante. Isso a gente precisa pensar, uma mulher que não tem liberdade de escolher a posição em que ela quer ficar durante o trabalho de parto, que fica restrita ao leito em posição ginecológica, isso piora a dor dela, que não tem acesso aos métodos de alívio da dor. Eles têm vários métodos, um banho quente, uma massagem. Há vários mecanismos para tentar aliviar. E é assim, o que a gente vê as mulheres que passam por esse processo, elas ficam muito gratas, muito gratificadas. É um desafio que vale a pena e muito diferente de uma dor que significa uma doença. E essa dor também é boa, porque ela te mostra, olha, tem alguma coisa errada ali. Pode apontar o caminho. A dor do trabalho de parto é a dor que traz a vida. Mas em relação aos médicos, doutora Renata, na sua opinião, eles são devidamente preparados também no Brasil para a realização de partos normais? A questão para mim não é a realização em si do parto. Embora ainda são ensinadas intervenções que acabam sendo incorporadas à rotina da atenção e que não devem ser de rotina. Por exemplo, colocar soro com ocitocina, que é um hormônio para acelerar as contrações do trabalho de parto. Colocar a mulher em posição ginecológica. Realizar a episiotomia, que é o corte no períneo. Teoricamente, para facilitar a passagem do bebê, a gente sabe que do ponto de vista científico isso não tem mais embasamento. Aquela manobra de fazer pressão no fundo do útero, chamada manobra de Cristelé. São práticas rotineiramente empregadas que não tem mais embasamento científico. Então, assim, existe uma crise. Por isso que eu falo que as medidas da ANS são uma boa medida. Coloca o assunto na pauta da sociedade. Mas elas não são suficientes. A gente precisa de uma mudança tão multifatorial, assim, cultural, social, da formação dos profissionais. Mudança ampla. Ampla, de modelo. Muito bem. De paradigma de atenção mesmo. Perfeito. Só complementando o que a doutora Renata falou. Tem um estudo sobre uma maternidade pública no Rio de Janeiro, que os médicos residentes, eles alegavam o seguinte, que sabiam da importância das manobras obstétricas, mas não se sentiam seguros ao fazê-lo. Mas não tinham nenhum problema em fazer cesarismo. Perfeito. Muito bem. Queria agradecer, então, a presença da doutora Renata, a presença do Edivaldo aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri